Música Bora, corrida 11 Falta só 5 Tamo desde as 1h da tarde Fazendo essa corrida Olha isso que é grande Bora Nossa, tu é a primeira pessoa Sai dessa Eu vou me dar uma empinada aqui da hora Eita, o cara me passou aqui Todo mundo de bate Os caras não respeitam a DLC Pode ser que quem assiste os vídeos Vão achar que tu é o cara da Mission Rider GTA San Andreas Por que? Porque vai ver Porque tu tá jogando comigo E ele tava gravando pra mim ali Vai ver, né? Ou que a voz pode ter engrossado Poxa Nossa, eu só sei que eu empurrei alguém pra fora da pista Acidentalmente Ei, não tem como cortar partes Assim, na... já que recortar, né? Não entendi, fala de novo Aqui quando eu salvo o vídeo Não tem como cortar partes do vídeo, né? Dar corte assim no meio Eu acho que não Só tem a opção de iniciar e encerrar Sim, sim Mas acho que pelo Share Factor Você consegue Nossa, velho Essa corrida é bem aleatória Você pode ir por cima ou por baixo Em várias partes Aqui tem essas opções Só sei que eu tô me dando bem Com essa montinha na DLC Eu quero ir pro 330 Eu quero chegar no nível 500 Porque aí muda a cor do nível Ele não fica mais azul e nem bronze Ele fica prateado Ele fica... Ele fica prata, é É, depois no nível 1000 é dourado Eu já fui nível 1000 Eu sei como que é Só que aí eu... Na época do PS3, né? Os caras ficavam enchendo o saco Pedindo dinheiro Nesse nível demora pra upar Nesse nível demora pra upar Mais ou menos, cara Depende do serviço Demora um pouco Você tem que jogar bastante Porque minha conta ficou nível 1000 Eu fui até o 1065 Cara, mesmo que eu fique a noite inteira Não consegue chegar Nível 200 Num dia assim É, demora mesmo Então, é uma coisa assim, né? Que você tem que jogar pra upar Não é de você querer fazer duas missões E já querer upar Quando eu cheguei no nível 100 Eu fiz comemoração Mas quando eu cheguei no 200 E depois no 300 Eu também não fiz É porque até o nível 120 É da hora você tá upando Porque no nível 6 Você ganha RPG No nível 120 Você ganha minigun E depois disso acabou É só nível Só nível Só vai aumentando Mais umas 6 armas Não vai ter mais arma no GTA Não vai caber ali na munição É verdade Você não viu que a Haltestar Tá até apertando ali O lugar de porra arma? Ela falou isso Não, mas dá pra perceber Antes ficava a lanterna Machado Tudo na parede Agora fica tudo apertado Lá junto com as facas Ela tá tentando fazer o máximo ali Pra conseguir colocar todas as armas A GTA tem variedade de arma pra caramba Tem muita arma A GTA Velho, eu tô indo por um caminho aleatório aqui Que eu não tinha ido antes Eu tenho 4 Sério isso? Tô em 3º Os dois caras na minha frente Tá de bate Se eu não me engano Falta Deixa eu ver 44 Oh, 44 14 checkpoints 44 É da hora Essa corrida aqui É bem planejadinha Eu também Nenhuma corrida Que a Haltestar fez Ficou zoada Ela fez todas as corridas Bem Lá vou me engano Jorginho JL está online Agora Nossa, peguei um boost aqui Até que as missões do Lamar Nem demoram tanto pra terminar É, o meu já terminei Elas Eu achei que tinha lançado mais Naquela DLC Custom Classic Ah, acabei Isso aí Imagina lá É, o meu já terminei